Música Música Darama ya darama, yar zilhü darama Ben bu dertten ölürsem, ellen olman gelmemem Ah hele yar yar gül elden, gül elde yar gül elden Aklımı baştan aldım, yar yüzüme gül elden Güle hele yar yar gül elden, gül elde yar gül elden Aklımı baştan aldım, yar yüzüme gül elden Müzik Ah, ela é a minha vida, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Aprendi a minha cabeça, minha vida é a minha vida Amém. 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 Música Bir boyuna baktım aman aman Müzik Bir de yüzüne Müzik Bir de yüzüne vay vay Müzik Bir de yüzüne vay 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 Müzik Müzik Teşekkürler sağ olun var olun Müzik 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 Müzik